Jornais ingleses, basicamente tabloides, aqueles mais sensacionalistas, The Sun, Daily Mail, trazendo a informação de que times da Inglaterra, Tottenham, Zé Mourinho, Arsenal, estariam interessados em Gerson, meio campista do Flamengo. Bem, informação que eu chequei junto a fontes seguras aqui no Brasil e na Inglaterra. O nome dele, de fato, na Inglaterra, surge em especulações, mas nada de concreto. E os clubes ingleses, nesse momento, não estão com dinheiro, pelo contrário, sabemos disso. Eles precisam terminar o campeonato dessa temporada Premier League para evitar uma devolução de grana que já receberam, que a Liga já recebeu, que os clubes já embolsaram, que pode chegar a um bilhão de libras, o que seria mais de sete bilhões de reais. É muito dinheiro. E ainda não está definido como será a retomada do Campeonato Inglês. Muitas discussões, os jogos podem acontecer em alguns estados pré-estabelecidos, determinados clubes não concordam com isso. Mas, enfim, avança a coisa pouco a pouco, mas ainda não temos um formato, uma definição oficial. Talvez até volte o dia 12 de junho o futebol na Inglaterra, mas, depito, não está confirmado. Se o Campeonato não termina e nomeiam lá o campeão, o Líder, porque é disparado o Líder, põe a taça no bolso, mas tem que devolver uma grana, o Líder e os outros 19 times. Então, esse não é o momento que os times ingleses estão aí em condições de ficar contratando, gastando, colocando dinheiro na mesa. O Gerson foi contratado pelo Flamengo no ano passado, junto à Roma, que estava emprestado na Florentina, por mais de 11 milhões de euros. Um jogador caro. Não acredito que o Flamengo fosse vendê-lo por menos que 30, 35, não faz sentido. E o jogador mesmo já disse várias vezes que está feliz de ter voltado ao Brasil, acha que tem que ficar por aqui um tempo e tudo mais. Claro que tudo pode mudar quando surge uma proposta firme e categórica. E o Flamengo, aí vem a parte da apuração aqui no Brasil, recebeu sondagens. Nada além de sondagens. Sondagens são o quê? Consultas. Muitas vezes feitas por intermediários, empresários, agentes que atuam no mercado e querem saber, vem cá, por quando você vende esse jogador aí? Aí o cara vai lá, oferece. Muitas vezes parte desses caras a movimentação. Pergunta para o clube quanto custa o jogador. Aí chega no outro clube lá fora e fala, olha, portanto você consegue comprar fulano de tal. Está interessado? Mas esse é o momento em que o mercado dificilmente vai se movimentar nessa direção. Primeiro é voltar ao futebol, defender o dinheiro, preocupação dos times ingleses, o dinheiro que eles já ganharam, sabendo que já estão perdendo muita grana, como todo mundo está perdendo. A economia do mundo está sofrendo, a economia do futebol também está sofrendo, obviamente. E aí a coisa vai caminhar ou não lá na frente. Muito cedo para se falar sobre isso. O Gerson, chamar a atenção de times lá de fora é perfeitamente compreensível e normal, porque ele tem todo o perfil para jogar na Europa por mais tempo. Na Itália jogou, não conseguiu decolar, mas tem essa possibilidade, porque ainda é jovem, mas não é bem o momento. Mas existe sim. Flamengo recebeu sondagens, nada além disso. Não acho que deva ser algo para se levar tão a sério nesse momento, muito pelo contrário. E lá na Europa, conversando com alguns amigos na Inglaterra, o que eles dizem é, o nome surge por aqui sim, falam, mas os clubes não têm grana nesse momento. Isso não parece ser uma prioridade, uma preocupação, evidentemente, para as equipes da Premier League. Tá bom? Saudações. 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 Saudações.